Por momentos, ó Deus, de tanta miséria, prospera agora, Senhor meu Deus, prospera. Essa pessoa, Pai, que foi a falência no seu negócio, essa pessoa, Senhor meu Deus, que tem lutado tanto, mas não consegue progredir. Eu te repreendo, Espírito da miséria, eu te repreendo. Vai embora agora, saia, Satanás, saia. Você está vencido, Satanás. Eu sei que é você, demônio, é você quem quer trazer a essa vida, todas essas coisas que estão faltando. É você quem quer trazer a fome, é você quem quer trazer essa enfermidade. Vai embora, Satanás, vai embora, queima ele, Senhor Jesus, queima ele. Ó Deus dos grandes livramentos, ó Deus dos grandes livramentos, Senhor dos grandes livramentos, estenda a sua mão, Senhor dos grandes livramentos. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus misericordioso. Toma nas tuas mãos os teus servos e as tuas servas que a te clamam nessa tarde, Senhor. São corações sinceros, corações a Deus que se entregam a ti completamente, clamando pelo socorro, clamando pela ajuda, clamando pelo milagre, clamando por essa porta aberta. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, coloca a sua mão agora, meu Pai. Coloca a sua mão agora, meu Deus, coloca a sua mão agora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, tudo que é miséria, tudo que é tristeza. Vai embora, vai embora. Espírito maligno que faz faltar até o arroz, o feijão. Espírito maligno que faz até mesmo as coisas básicas estarem tão escassas nessa casa e nessa família. Em nome de Jesus, eu te ordeno, Espírito imundo, eu te ordeno, Satanás, você não vai continuar trazendo a miséria nessa casa. Tem Deus nesse lugar, Satanás, ouça bem. Tem Deus nesse lugar, tem Deus nesse lugar, você não pode, você não pode suportar, aguentar o calor da presença de Deus que está neste lugar. Vai embora, Satanás, vai embora, Satanás, vai embora, demônio, vai embora. Vai embora, Legião, vai embora, vai embora, vai embora. Você, Satanás, que tem feito essa família gastar tudo que ganha naquilo que não é pão. Você tem feito essa pessoa gastar o seu rico dinheiro comprando cigarro, comprando bebida, comprando drogas. Eu te ordeno, Satanás, vai embora, vai embora. Você é o demônio devorador. Você é o demônio devorador. É você quem coloca doença nesse corpo. É você quem coloca doença dentro dessa casa, trazendo a enfermidade a toda a família. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu repreendo essa força maligna, essa força maléfica. Eu repreendo, Senhor meu Deus, esse poder do império do inferno. Esse poder diabólico, esse poder satânico, eu repreendo agora. Vai embora dessa casa, vai embora desse corpo, vai embora agora, vai embora agora, vai embora. Satanás, legião, poder da mentira, poder da destruição, poder da morte, eu te ordeno, vai embora agora desse corpo, dessa casa e dessa família. É pelo dedo de Deus que eu te ordeno, Satanás, vai embora, vai embora, vai embora. Queima ele, Senhor Jesus. Queima essa legião, Senhor Jesus. Essa obra de feitiçaria, essa obra de magia negra, essa obra do inferno, essa obra maligna, que veio com força depois desse trabalho na encruzilhada. Para trazer a destruição dessa vida, para trazer a destruição dessa família, para trazer a destruição desse casamento. Eu te ordeno, Satanás, eu te ordeno, feitiçaria, eu te ordeno, magia negra, eu te ordeno, poder do inferno, toda que zomba satânica, eu repreendo agora. Vai embora, em nome de Jesus Cristo, vai embora. Vai embora, você não pode aguentar esse fogo que está ardendo nesse lugar, Satanás. Vai embora dessa casa, vai embora desse corpo, vai embora dessa família, vai embora. Vai embora dessa pessoa Que tem pensado em tirar a própria vida Essa pessoa que já não tem mais forças para viver Essa pessoa que está depressiva Essa pessoa que está num estado de ansiedade profunda Esse estado, Senhor meu Deus, que a leva A ter infelizmente Esse sentimento eminente de morte de noite e de dia Vai embora Satanás, demônio da morte, vai embora Caia por terra agora, demônio da morte Caia por terra agora, demônio do suicídio Caia por terra agora, demônio da violência Caia por terra agora, demônio do homicídio Caia por terra agora, poder da mentira Caia por terra agora, poder da prostituição Saia dessa vida agora Poder da prostituição Poder do adultério e da fornicação Espírito e do mundo, vai embora e leva agora Esse sentimento Tão horroroso que contraria a vontade de Deus Saia, saia, saia em nome de Jesus Saia Saia todo o poderinho do inferno Saia agora em nome de Jesus Cristo Saia agora, saia agora Não resista Senhor meu Deus, eu repreendo essa enfermidade Nesse corpo infantil Essa criança, Senhor meu Deus Que tem uma doença ainda não descoberta pela medicina Essa criança, Senhor meu Pai Que chora de dores Essa criança que tem febre Essa criança que tem convulsões Essa criança que tem espanto noturno Essa criança, Senhor meu Deus Que não deixa os pais dormirem à noite É chorando, chorando Senhor, Senhor Põe a sua mão nessa criancinha agora Trazendo, Senhor, a paz e o sossego Que essa criança precise Trazendo, Senhor meu Deus A paz Que essa criança precisa também Trazer aos seus próprios pais Toda doença Toda doença dessa criança Saia Toda dor dessa criança Saia, vai embora Enfermidades que estão afetando O cérebro dessa criança Enfermidades que estão afetando O coraçãozinho dessa criança Enfermidade circulatória nos ossos Reumatismo dessa criancinha Senhor meu Deus O Senhor é um Deus vivo e poderoso E acima de tudo um Deus Misericordioso e amoroso Cura essa criancinha agora Senhor meu Deus Cura De todas as enfermidades Que estão consumindo Esse corpinho inocente Senhor meu Deus Senhor meu Deus Senhor meu Pai Em nome de Jesus Cristo Coloca sua mão nos nossos adolescentes Coloca sua mão nos nossos jovens A Deus Coloca sua mão Senhor meu Pai Em nome de Jesus Cristo Nas pessoas adultas E também nos anciãos Senhor é um Deus vivo Deus poderoso Senhor é um Deus que conhece Todas as pessoas De todas as faixas etárias Cura Senhor meu Deus Essa paralisia Essa pessoa meu Deus Que por alguma razão Não consegue locomover-se mais Ó Pai A não ser com a ajuda De aparelhos Ou cadeiras de rodas O Senhor é Deus Para levantar agora Onde quer que esteja Essa pessoa Nesse estado lastimável Senhor O Senhor é Deus Senhor meu Pai Para curar essa pessoa E levantá-la Eu sei que o Senhor É poderoso Para falar Assim mesmo Como o Senhor já falou Em tantas ocasiões Irei E darei saúde Senhor meu Deus Senhor meu Pai Essas pessoas Estão aguardando A presença do Senhor Essas pessoas Estão aguardando O proceder do Senhor Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Vai curando Vai curando Vai curando Vai curando Todo mal está repreendido Vai curando Agora vai curando Essa enfermidade Na tireoide Essa enfermidade No ouvido Essa enfermidade Na garganta Essa enfermidade Nos pulmões Essa enfermidade Que afeta os rins Essa enfermidade Do trato hepático Essa enfermidade Infecciosa Ou alérgica Repreende Meu Deus Toda virose Toda bactéria Do poder Do nome Do sangue De Jesus Saia desse corpo Agora Enfermidade Saia dessa vida Agora Essa pessoa Desenganada Pela medicina O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor pode curá-la Nessa tarde O Senhor pode curá-la E abençoá-la Nessa tarde O Senhor pode fazer Uma obra sem igual Nesse momento Infermidades próprias Das senhoras Infermidades As uterinas Infermidades Infermidades Que estão afetando Terrivelmente Esse corpo Esse mioma Senhor Que já está grande Essa hemorragia Meu Deus Câncer de mama Também Senhor Eu repreendo Câncer no útero Repreendo Senhor meu Pai As enfermidades próprias Das pessoas Que as vezes De alguma maneira Acabaram adquirindo As famosas DSPs Repreendo A herpes Repreendo Todo tipo De cancro Repreendo Senhor meu Deus Todo tipo De enfermidade Que essa pessoa Ter até vergonha De expor Em nome de Jesus Eu repreendo Também o câncer De próstata No colo Repreendo Senhor meu Deus Todas as enfermidades Que estão afetando Todas as pessoas Que estão clamando Por socorro Meu Deus Vem em nosso socorro Não é à toa Que a sua palavra Fala que o Senhor É socorro presente Na hora da angústia Nós clamamos Pelo socorro No Senhor Nós clamamos Pela ajuda Do Senhor Vem Senhor Meu Deus Com a sua mão Poderosa Vem curar Senhor meu Deus Essa pessoa Que sofre Essa enxaqueca Já na crônica Meu Pai Essa pessoa Que sofre Esse reumatismo Essa pessoa Que está com as veias Do coração entupida Essa pessoa Senhor meu Deus Que está prestes A sofrer um AVC Um aneurisma O Senhor é Deus Poderoso Senhor meu Pai Para repreender Esse aneurisma Que pode fazer acontecer Um dano irreversível Nesse cérebro Oh Pai O Senhor é Deus Poderoso Vai curando Vai curando Vai curando Essa pessoa Que tem um câncer No estômago Essa pessoa Que tem alguma Enfermidade Oh Pai Que faz aparecer Essa pretuberância O conhecido Caroço A hernia Senhor meu Deus Essa pessoa Que tem esse nódulo Eu repreendo Agora e peço Ao Senhor Faça explodir Essa enfermidade Eu creio Meu Deus Eu creio Que o Senhor é Deus E não há outro Deus O Senhor é o único Deus Poderoso Deus vivo Deus maravilhoso Deus de maravilhas Deus de sinais Eu creio Meu Deus Que o Senhor é Deus Para fazer maravilhas Nesse lugar Eu creio Que o Senhor é Deus Para fazer sinais Nessa vida Agora meu Deus Exploda esse câncer Essa pessoa Que tem esse câncer No esôfago Sai pra fora Sai pra fora Sai pra fora Tem que vomitar Tem que vomitar Esse abscesso Tem que vomitar Esse corpo estranho Tem que vomitar Agora tem que Pôr pra fora Meu Deus A operação Tendência a Ti Não há outro É o Senhor Quem está operando Nesse lugar Nessa tarde Senhor É o Senhor Que está usando A sua misericórdia Para atingir Essas pessoas Em nome de Jesus Cristo Vai embora Enfermidade Vai embora Virose Vai embora Agora Vai embora Problemas intestinais Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Saia desse corpo Agora Saia dessa vida Agora Meu Deus Quantas enfermidades Senhor Vem por coisas Ou causas naturais Pelo uso indevido No corpo Pela exposição Ao insalubre Por tantas outras coisas Senhor Até pelo peso No tempo Mas algumas coisas Eu sei Ó Pai Que são coisas Preparadas por Satanás São coisas São coisas que foram feitas Lá na encruzilhada São coisas que vieram Para trazer a destruição E infelizmente Pessoas despreparadas Que não tinham a sua presença Acabaram sofrendo os danos A Deus Que podem ser fatais Mas eu repreendo Mas eu repreendo toda Enfermidade natural E repreendo agora Também tudo Que é relacionado Ao sobrenatural Enfermidade sobrenatural Operação diabólica Operação diabólica Sobrenatural Legião do inferno Obra maligna Totalmente regida Pelo espiritual Eu te ordeno agora Saia Saia Tem Deus vivo Nesse lugar Saia 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 Pelo poder muito mais Sobrenatural Extraordinário Do meu Deus Saia Legião Saia Saia Poder maligno Camuflado Poder maligno Dissimulado Poder maligno Nas trevas Vai embora Queima ele Senhor Meu Deus Queima ele É o extraordinário Agora meu Pai Nesse momento Meu Deus As coisas aqui Não tem nada a ver Com o material Mas sim com o espiritual Caia por terra Agora Satanás Caia por terra Caia por terra Agora Satanás Feite Esenzaria Macumba Do inferno Caia por terra Não resista Não resista Mão do Todo Poderoso Não resista Saia agora Em nome de Jesus Saia agora Caia por terra Legião Caia por terra Satanás Caia por terra Demônio Caia por terra Diabo Em nome de Jesus Caia por terra Não resista Não resista Caia por terra Agora Satanás Caia por terra agora Satanás Caia por terra Caia por terra Satanás Caia por terra região Saia casta, saia casta Saia poder maligno Saia, saia Você que se auto intitula Satanás Como pomba gira, essas coisas Eu te ordeno vai saindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Cai, 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 cai por terra agora Caia por terra agora Satanás Caia por terra Você não pode resistir o dedo do nosso Deus É o dedo do meu Deus É o Deus todo poderoso Que atua na igreja pentecostal Deus de amor É o Deus vivo que está e sempre vai estar conosco Saia agora região Saia dessas pernas Satanás Saia dessas pernas Satanás Saia dessas pernas Satanás Saia, saia dessas pernas Saia agora desse coração Saia desse cérebro Saia, saia Você que auto se intitula aí Espírito maligno de destruição Espírito de morte Queima ele, Senhor Jesus Queima ele, queima ele, queima ele Vai saindo legião Vai saindo legião Vai saindo, não resista Queima ele por terra Satanás Meu Deus, meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus, eu repreendo Caia por terra Satanás Caia por terra diabo Caia por terra demônio Caia por terra e leva a sua carga de doenças Leva a sua carga de miséria Caia por terra agora Satanás Você que está se mexendo dentro desse corpo Você que se revolve dentro desse estômago Agora eu te repreendo Vai embora, vai embora, vai embora Satanás Demônio da violência Espanto noturno Saia, saia, saia agora Praga que entrou nessa tenda Saia agora no poder do nome No sangue de Jesus Saia Saia agora Queima ele, Senhor meu Deus Queima ele Meu Pai, o Senhor pode fazer acontecer agora, Senhor Aquilo que nós conhecemos como O espiritual O profundo Como, meu Deus Aquilo que só o Senhor pode fazer Senhor, eu quero Agora que o Senhor coloque a sua mão Sobre essa vida, meu Pai Que infelizmente Vem sendo enganada Por essa força diabólica Essa vida que vem sendo enganada Por essa força de Satanás Vai embora Satanás Vai embora Vai embora nessa casa Demônio do divórcio Eu sei que é você Eu sei que é você Que está induzindo esses cônjuges A prostituição Induzindo essas pessoas Ao adultério Para destruir essa casa Para destruir essa família Queima ele, Senhor Jesus Queima ele Demônio destruidor dessa família Vai embora Vai embora Vai embora Queima ele, Senhor Jesus Queima ele Saia Satanás Saia Satanás Saia Satanás Saia 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 porque o meu Deus Ordena a bênção E a vitória nesse lugar Saia porque o nosso Deus Está aqui E você não pode ficar Saia porque o nosso Deus Não compartilha Espaço no coração de ninguém O nosso Deus é soberano Saia Satanás Saia Saia Satanás Saia Saia demônio Você que está trazendo Essa vida Essa casa Somente o apavoramento Você que está trazendo Espanto Você que está trazendo A dor Espírito do suicídio Vai embora Demônio do suicídio Vai embora Vai embora Demônio do suicídio Vai embora Vai embora Demônio do suicídio Vai embora Você não pode permanecer Nesse corpo não Demônio do suicídio Vai embora Desse corpo agora Vai embora Espírito maligno Do suicídio Vai embora Dessa vida agora Vai embora Senhor Coloca por terra Agora meu Deus Coloca por terra Esse demônio do suicídio Senhor Coloca por terra Esse demônio da violência Esse demônio Senhor meu Deus Que tem feito de tudo para trazer a destruição E morte a essa casa Em nome de Jesus Cristo vai embora Vai embora Espírito suicida Vai embora Espírito suicida Vai embora Espírito homicida Vai embora Espírito da rebelião Que é como Como pecado de feitiçaria Demônio da rebelião Demônio que faz pessoas se rebelarem Contra a autoridade espiritual de Deus Saia Satanás Saia Espírito maligno A Deus vivo aqui Tem Deus vivo nesse lugar Queima ele Senhor Jesus Não resista Satanás Queima ele Senhor Jesus Queima ele Vai embora Essa vida melhora a partir de agora Essa vida é reconstruída A partir de agora Essa vida está em vitória a partir de agora Vai embora Satanás Senhor meu Deus Esse demônio que está na garganta dessa pessoa Esse Espírito maligno que está apertando a garganta dessa pessoa Esse Espírito da morte Senhor Esse Espírito da morte Senhor meu Pai Que tira dessa pessoa a respiração Esse Espírito maligno Que não deixa essa pessoa dormir Ele vem apertando a garganta dessa pessoa Espírito imundo eu te ordeno agora Espírito das trevas eu te ordeno agora Eu te ordeno Satanás Vai embora Vai embora Vai embora Você que tem levantado essa mulher contra o marido O marido contra os filhos Os filhos contra os pais Satanás Vai embora Vai embora Queima ele meu Deus Queima ele Vai embora Satanás Vai embora Vai embora A ponte de comprometer a própria vida Espírito maligno Espírito maligno Você que tem induzido e dado oportunidades Abertas portas para essa pessoa Não precisar de trocas É você Satanás Que tem enganado essa pessoa Propiciada nesse momento Tão nojento Eu te repreendo agora Demônio das drogas Eu te repreendo agora Eu te repreendo Eu te repreendo Satanás Eu te ordeno demônio Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Você não vai tocar mais nesse corpo Nessa vida Não vai Não vai porque o meu Deus Ordena a bênção nesse lugar Saia Saia desse corpo Dessa vida Saia desse corpo Saia dessa vida Queima ele Seu meu Deus Queima ele Queima ele Saia desse corpo Saia dessa vida Saia desse corpo Saia dessa vida Saia Saia poder do mal Saia Saia poder do inferno Saia Saia poder maligno Saia Saia poder das trevas Saia Saia agora doença Saia desde as plantas dos pés Até o alto da cabeça Saia Vai embora Vai embora Vai embora Você não pode resistir Satanás Você não pode resistir demônio Você não pode aguentar o peso do dedo do nosso Deus O nosso Deus está aqui O nosso Deus está fazendo maravilhas O nosso Deus está curando Está abrindo portas Saia Satanás Você não pode impedir o agir do nosso Deus Você não pode impedir o agir do nosso Pai Em nome de Jesus Cristo Saia Saia Vai embora Vai embora Satanás Vai embora Legião Vai embora Casta do inferno Vai embora Poder da morte Vai embora Poder da morte Vai embora Vai embora Espírito da morte Vai embora desse corpo Vai embora dessa vida Vai embora Espírito maligno Você que faz esse coração pensar Que se atirar debaixo de um trem É a solução Você que faz essa vida pensar Que se atirar no metrô É a solução Você que faz essa vida pensar Que se atirar debaixo de um ônibus É a solução Em nome de Jesus Eu te ordeno Vai embora Satanás Vai embora Vai embora Satanás Vai embora diabo Vai embora demônio Queima ele Senhor Jesus Queima ele Queima ele Senhor Jesus Queima ele Saia Satanás Saia Saia Satanás Saia Saia diabo Saia demônio Saia Saia Satanás Saia diabo Saia demônio Saia Saia legião do inferno Saia agora Saia legião do mal Saia espírito das pernas Toda a igreja Queima ele Senhor Jesus Queima ele Senhor Jesus Queima ele Queima ele Senhor Jesus Queima ele Senhor Jesus Queima essa legião da morte Senhor Queima esse poder do inferno meu Deus Queima esse poder das terras Oh Pai Queima esse poder do inferno meu Deus Queima agora Senhor da glória Queima agora Deus de poder Saia legião Saia legião Saia Você não vai tocar mais nesse corpo E nem nessa casa E nem nessa vida Queima Senhor Jesus Queima Queima agora todo o mal Queima agora todo o poder das trevas Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Diga amém meus irmãos Nosso Deus é Deus e não há outro Nosso Deus é Deus e Vai louvar a Deus, pode louvar a Deus de verdade Louvado seja o nome do Senhor O nome do Senhor é santo O nome do nosso Deus é santo, é poderoso Qual o nome da senhora? Qual o seu nome? Meu nome? Dayana O que você tem? Eu? É Não sei, eu estou perguntando, não tem nada? Então, bom, não tem nada, está ótimo então Está tudo bem? Não? Está tudo bem ou não está tudo bem? Não, é Está mais ou menos assim Então eu quero falar Ah, está bom, eu respeito isso então Está certo, está bom São coisas pessoais Mas nós podemos orar por você Põe a mão na cabeça dela, pastor Põe a mão na cabeça dela Toda a igreja Queima ele, Senhor Jesus Queima ele Queima ele, Senhor Jesus Queima ele Poder do mal Poder da destruição Poder do inferno Poder das trevas Vai saindo, Satanás Vai saindo Vai saindo Vai saindo Vai saindo, Satanás Vai saindo Vai saindo, diabo Toda a igreja Queima ele, Senhor Jesus Queima ele Queima ele Queima ele É É o poder do mal É o mal É o mal Que oprime Coitada Ela não quer dizer, né Meus irmãos A gente respeita Tem coisas que as pessoas Não querem dizer Ninguém pode forçar Porque são coisas pessoais Porque são coisas pessoais Às vezes a pessoa Não fica a vontade Em falar E não há problema Nenhum nisso Mas a gente orando Deus faz a obra Não é? Deus faz a obra Você crê que Deus faz a obra? Aí o mais ou menos Vai terminar E vai ficar tudo bem Amém? O africano Eu falo africano Porque ele estava na África, né? Rogério Foi a mão na cabeça dela Rogério Lá na África Lá tem tanta classificação Para espíritos Lá é o celeiro, né Meus irmãos Sai tudo mal Sai tudo mal Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai tudo mal Sai, sai, sai Sai, sai Queima ele Aquela senhora bem forte Cadê ela? Traz ela aqui também A senhora bem forte Enquanto isso eu Hã? Você crê no milagre? Amém Creia que Jesus é bom, viu? Como o Rogério fala Jesus é bom E o diabo não presta Não é verdade? É isso Já vamos orar por você A senhora pode dizer O seu nome? Ivandete 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 O que a senhora tem? É meu pai Meu filho Tá com câncer Tá com câncer? Ah, esse aqui Emagreci bastante Ah Ele tá com câncer Ele fez quimioterapia E o aquilo Já não tava sem efeito Agora ele vai passando Mestre sexta-feira Eu tô me da Deus Agora Não aguento O bar de sofrimento Tá certo Tá bom Nós vamos orar pela senhora Então, tá? Não é fácil não, né Meus irmãos O filho dela Está sofrendo Essa enfermidade Tão horrorosa Não é? E ela está Nessa situação De tristeza Creio eu Em situação De depressão Depressão É doença Mas Quando o inimigo Vê a fragilidade Da pessoa O inimigo Ele ataca Porque ele é covarde Desde os tempos Do deserto O inimigo Sempre mostrou Como ele atacava Não é? Lá no deserto A Bíblia fala Que os amalequitas Ficavam olhando As pessoas Que vinham lá atrás Que estavam fragilizados Doentes E atacavam Aquelas pessoas É o modus operandi De satanás Satanás é assim A pessoa está fragilizada Ele vem Enche a cabeça Das pessoas Apavora as pessoas Não é? E aí É assim que acontece Tá vendo? Nós podemos orar Pela senhora E pelo seu filho Não podemos? Mas nós podemos orar Não é? Nós vamos orar Nós vamos orar Creia Creia que Deus é poderoso Deus é tremenda Igreja Vamos lá igreja Repreendendo o câncer E repreendendo os demônios O câncer também Sai satanás Sai demônio do câncer Sai Sai demônio do câncer Sai Espírito imundo Espírito imundo Sai Demônio que está oprimindo O corpo do filho dela Que está com câncer Fazendo quimioterapia E como isso Maltrata o corpo humano Tem trazido a essa pessoa Esses momentos de tristeza Esses momentos De pensamentos ruins Toda a igreja comigo Queima o câncer Senhor Queima o câncer Queima o câncer Queima a legião De satanás também Queima Senhor meu Deus Queima Legião de satanás Legião do inferno Vai embora desse corpo Vai embora dessa vida Vai embora dessa casa Espírito da morte Você não vencerá Satanás Você não vencerá Porque essa mulher Veio a um lugar Onde tem Deus vivo Senhor meu Deus Põe a sua mão Na vida dela E põe a sua mão Também no filho dela Eu te ordeno câncer Eu te ordeno Enfermidade Vai embora dessa casa Vai embora desse corpo Vai embora Vai embora Vai embora Satanás Se manifeste Derrotado agora Se manifeste Derrotado agora Satanás Se manifeste Derrotado agora Espírito de mundo Nós sabemos Que é você Quem está provocando Toda essa dor Espírito de enfermidade Espírito da morte Vai embora Vai embora no nome Que é sobre todos os nomes O nome de Jesus Cristo Nosso Salvador Vai embora Saia dela Saia do filho dela Agora Em nome de Jesus Cristo Todos digo amém Senhor amém Senhor amém Amém Levanta ela Levanta ela Manda ela da glória a Deus Manda ela da glória a Deus Louvado seja o nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Só o Senhor é Deus Aleluia Glória a Jesus Dá glória a Deus Dá glória a Deus Amém Amém Dá glória a Deus Aleluia Foi a mão na cabeça dela aqui Irmão Kleber Opa já caiu uma ali Olha Está perigoso aí Está perigoso Está perigoso Tem Deus Viva aqui Põe a mão na cabeça Dessa aqui Pode pôr a mão na cabeça Põe a mão na cabeça Em nome de Jesus Sai 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 Queima ele Senhor Jesus Queima ele Queima ele Queima ele Queima ele Queima ele Saia Todo o poder do mal Está repreendido Está repreendido Está repreendido No poder do nome No sangue de Jesus Cristo Está repreendido Olha aí Diga um amém Olha aí Essa pessoa Crê que Deus Fará justiça Então não quis nem Perguntar o que é Mas Deus já está fazendo E a senhora Como a senhora se chama Querida Cristiana Perdão Cristiana Cristiana Está tudo bem contigo Agora sim O que você tinha Eu quero suicídio Queria Queria Não quer mais São problemas É claro Lutas Coisas que você está passando Oi Por que que tem esse sentimento De suicídio Tem alguma coisa Que você precisa mudar Eu tomo muito remédio Para depressão Depressão Acho que é A aposentadoria Que não vem E eu brincando muito Com meu filho Do nada É duro né Eu não sei Não sei por que Mas tem um Deus vivo aqui Que vai recompensar A sua fé Viu Não pensa nisso mais não Entrega na mão de Deus Se for a sua hora De se aposentar Deus vai preparar Amém Tá As coisas em casa Vai devagar Pedindo a Deus Que tenha misericórdia E dê paciência Nem sempre os nossos filhos Nos trazem alegria Em alguns momentos Nem sempre Isso é uma realidade Tem gente que não gosta Que fala isso Mas realidade é realidade E as vezes trazem também Se nesse momento Não está trazendo Vamos pedir a Deus Para que ele venha Trazer alegria Para você Tenha paciência Tá bom Nós vamos orar por você Mais uma vez E esse sentimento De morte Vai embora Não pode Você tem que estar viva Para dar glória a Deus E seguir com a vitória A vitória vai ser sua Com Deus na sua vida Põe a mão na cabeça dela Pastor Põe A poder no nome de Jesus Sai Demônio do suicídio Sai Sai Confessa a sua derrota Satanás Confessa a sua derrota Tá derrotado Satanás Tá derrotado Tá derrotado Queima ele Senhor Jesus Queima ele Queima ele Legião do mal Sai Confessa a sua derrota Satanás Confessa a sua derrota Diabo Confessa a sua derrota Espírito da morte Sai dela agora Sai Feitiçaria do inferno Vomita agora Vomita agora Vomita agora Põe pra fora Põe pra fora agora Toda obra de feitiçaria Sai desse estômago Feitiçaria Sai magia negra Sai 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 Queima ele Senhor Jesus Queima ele Queima ele Pra fora Pra fora Toda obra de feitiçaria Pra fora Todo feitiço Todo feitiço Toda magia negra Pra fora Pra fora Sai desse estômago Agora Vomita agora Vomita agora Vomita agora Vomita agora Vomita Sai desse estômago Agora em nome de Jesus Cristo Sai em nome de Jesus Cristo Saia Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Sai Sai isso Põe pra fora Põe pra fora Todo mal tem que sair agora Vai insistindo aí Vai isso Põe pra fora Põe pra fora Vai vomitando Vai vomitando digam comigo, sal, o Senhor é Deus até sair tudo, irmão, até sair tudo vai vomitando em nome de Jesus dá licença só um pouquinho e essa senhora, o que que ela tem? qual o seu nome, senhora? Maria o que que a senhora tem? a vida entrou meus braços, começou a adormecer as pernas doendo, tontura tontura, adormeceu tudo desde quando a senhora sofre isso? começou agora a adormecer mas lá na igreja ele está acontecendo descombra no domingo a mulher disse, eu não acredito mais não pelo amor de Deus, me salva o pai Deus está te ouvindo pelo amor de Deus, Deus é amoroso mesmo, viu? põe a mão na cabeça daí, pastor Elias, põe a mão na cabeça dela sai, 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 legião sai, satanás não vai voltar mais não, não adianta, não volta mais, não volta mais, não volta mais saia, olha aí Deus e nós, está vendo? olha aí, está vendo? está vendo? e esse rapaz aqui, o que ele tem? qual o seu nome, jovem? Anderson o que você tem, Anderson? é, sentindo, é fraqueza fraqueza? é faz tempo? faz tem ah, tá bom, tá, então pode orar por ele em nome de Jesus, ora por ele em nome de Jesus amém, Deus abençoe e você jovem? qual o seu nome? Ana Paula Ana Paula? isso tudo bem contigo? não, está tudo bem não não está? pode melhorar e deve melhorar se Deus quiser quer falar? é, eu estou sentindo desde, já tem um tempinho já estou sentindo um inchaço na barriga do nada, minha barriga começa a inchar e quando foi ontem eu peguei, eu fui no banheiro e na hora que eu peguei na hora que eu fui tentar ver se eu conseguia fazer alguma coisa minha barriga começou a virar e perto do imbigo fica de que deu uma bola e do lado eu fiquei inchado e eu não consegui aí quando foi eu estou sentindo na mesa para comer junto com meu namorado não consegui e não tenho comida que desce e não consigo comer nem nada o que você acha que é isso? eu não sei o que é você acha que é uma coisa natural ou espiritual? faça muito mas a barriga fica se mexendo daqui para lá e o negócio cresce? do nada do nada do nada aí quando eu começo o nada minha mãe começa a ficar murcha e depois aí volta de novo então, irmãos obreiros o que vocês acham que é? hã? o que a igreja acha que é? hã? ouvi falar no umba aí o que é? umba? é um negócio de umba? sei lá põe a mão na cabeça dela aí vamos lá vamos 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 ver essa coisa acabar de uma vez por todas uma vez por todas vamos lá é obra maligna tem que sair satanás sai desse corpo agora diabo sai, 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 sai ser vencido sai você não vai tocar mais nesse corpo toda legião do mal que veio sobre essa vida sai, 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 sai sai, sai, sai olha aí sai todo o poder do mal pode repreender não para não não para não não para não repreenda repreenda em nome de Jesus coloca a mão na sua cabeça aí para Deus continuar a cura coloca a mão na cabeça para Deus continuar a cura sai todo o mal sai toda a enfermidade sai sai toda a legião põe a mão na cabeça do povo aí irmão obreiro pode colocar a mão na cabeça das pessoas olha aí olha a manifestação das trevas aí olha satanás caindo por terra e o poder de Deus uma vez mais se aflorando em nosso meio sai satanás sai legião sai poder das trevas saia agora sai agora desse corpo sai agora dessa vida saia saia desse corpo saia dessa vida saia saia poder do mal saia a enfermidade meu Deus ordena a sua bênção nessa vida ordena Senhor meu Deus ordena a sua bênção nessa vida ordena ordena a sua bênção ordena ordena Senhor cura meu Deus cura todo o mal cura toda a enfermidade cura todo o câncer cura toda a dor cura Senhor meu Pai cura toda a dor cura todo o câncer cura toda a enfermidade meu Deus, o Senhor é Deus vivo para repreender agora, para fazer a sombra nesse corpo, para fazer a sombra nessa vida, câncer, vai embora câncer, vai embora câncer, vai embora, vai embora enfermidade cerebral, vai embora enfermidade do estômago, vai embora, vai embora do poder do nome do sangue de Jesus, vai embora, meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre esse povo, que o milagre do Senhor esteja acontecendo, é tanta gente carente meu pai, é tanta gente necessitada meu Deus, e esse povo tem fé, e essa gente está carregada de fé, em nome de Jesus Cristo, ordena sua bênção nessa vida e nesse coração, nessa casa e nessa família, todo o mal, desde as plantas, os pés até o alto da cabeça, saia e vai embora agora, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, quantos podem dizer amém? é só confiar, nós estamos vendo gente sendo curada, estamos vendo gente sendo liberta, e Deus está visitando cada um de vocês, quem tem essa fé, levanta a mão e diga glória a Deus, Deus está visitando cada um de vocês, eu quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer a presença dos nossos colaboradores, dos nossos irmãos, batalhão da fé, esquadrão da libertação, vocês que trazem pessoas para virem, um dia como hoje, cheio de inundação, um dia cheio de São Paulo, está chuva para todo lado, vocês que se esforçaram, colocaram nos vossos automóveis, que Deus abençoe vocês, e Deus recompensará vocês, amém? pode crer, porque a vitória já chegou, a bênção já chegou, os irmãos obreiros vão estar aqui atendendo todos vocês, e vocês estão abençoados, mas vão ser mais abençoados ainda, amém? digam comigo assim, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde, os nossos obreiros vão atender todos vocês, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, amém? todos os obreiros já estão preparados para atender vocês, e as linhas estão abertas, os microfones estão abertos, certamente, meus irmãos, os testemunhos virão, amém? linha aberta, Deus abençoe todos vocês, amém?